Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Hércio Loznak e estou tocando a parte de fundos imobiliários aqui no UTC. A gente está retomando agora as entrevistas com gestores agora nesse período de 2022. A nossa primeira conversa é com o Alessandro Bedrossi, o gestor dos fundos imobiliários da Valor Investimentos. Então, tudo bem, Bedrossi? Boa tarde para você. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua presença. E se você puder comentar um pouquinho, Bedrossi, acho que da sua experiência, da sua vida e também um pouco da Valor também. Legal. Obrigado, Arthur. Obrigado ao pessoal do UTC. Agradecemos a participação. Falando rapidinho de mim, eu sou engenheiro civil, na verdade, politécnico. Fiz mestrado na Poli. A gente tem lá um grupo de Real Estate na Poli. E, na verdade, 2022 vai ser meu trigésimo ano no mercado. Então, não pinto cabelo, só para deixar claro. Mas, assim, minha vida inteira eu trabalhei com investimento, financiamento imobiliário. Então, trabalhei nos Estados Unidos com securitização, trabalhei no México com securitização, comprei uma securitadora no Chile, na época que eu trabalhava com uma empresa americana e tal. E, em 2001, para que você tenha ideia, eu escrevi, minha dissertação de mestrado foi sobre securitização de recebíveis imobiliários, que era uma coisa ainda incipiente no Brasil. Então, assim, essa é a minha vida. E, antes da gente montar essa área imobiliária na Valora, eu estava numa incorporadora, na Bruf, que era de capital aberto. Fiquei lá há oito anos, basicamente. Então, tanto eu quanto o Varandas, que é meu sócio, que montou a área imobiliária lá na Valora junto comigo. A gente montou essa área em 2016. Somos aí egressos desse mundo. Então, eu brinco que é a única coisa que a gente sabe fazer direito na vida. Falando da Valora, a Valora foi fundada em 2005, depois, em 2009, virou uma gestora independente. Basicamente, o foco da Valora, no início, era sempre crédito privado, muitos fundos abertos. Então, a gente tem fundos abertos nas plataformas, muito investimento em outros FIDICs, mas também fazemos debêntures, LF, etc. E aí, eu e o Varandas, a gente montou a área imobiliária em 2016. Me lembro que, em 2016, a gente estava começando, a gente estruturou, na época, duas ou três operações, acho que no total deve ter dado, tipo, 100, 150 milhões de reais. E chegamos aqui, ao final de 2021, nossa área imobiliária hoje bateu 1,8 bilhão de reais. E na gestora como um todo, a gente está hoje com 6,3 bilhões. Isso de AUM. Sendo que essa carteira da Valora, da parte imobiliária, grande parte hoje é a nossa carteira de CRI. A gente, acho que tem um conhecimento dentro de casa, tanto da parte de equity, quanto da parte de dívida, mas a gente sempre foi muito disciplinado, quis crescer de maneira sustentável. E o nosso primeiro crescimento, a gente enxergou o caminho dos fundos de CRI. Então, a gente criou o VEGIR, que é o nosso fundo de CRI em CDI, lá em 2018. Depois veio o VEGIP no início de 2020, junto com a pandemia. A verdade foi essa. E aí, ano passado, criamos o VGHF, que é o nosso Head Fund, que eu acho que é uma estratégia muito legal. Sou super fã, aliás, eu sou fã de todos, mas esses são os nossos três listados. Mas, além disso, a gente tem outras estratégias dentro de casa. Eu tenho um fundo que só faz financiamento de obra, residencial. Eu tenho outro fundo de CRI com uma outra gestora de crédito. Então, assim, a gente tem crescido bastante nessa vertente. E, de novo, acho que é crescer com responsabilidade. Acho que a parte legal, se você olhar o histórico dos fundos, fundo de CRI tem muito isso, o pessoal levanta a grana. A gente se cresce em escada, você não cresce em rampa. E aí o pessoal levanta o dinheiro, demora para alocar, etc. Acho que a gente tem um histórico super comprovado e positivo nessa questão. E é isso. Então, eu estou tentando aí dar um resumão para você do que avalora hoje, né? Vedrossi, nossa equipe. Poxa, nossa equipe também. A gente hoje, na gestora, tem 52 pessoas. Só no imobiliário a gente tem 18 pessoas, né? Então, a gente tem uma preocupação enorme, né? Muitas vezes quem está aí, que é o investidor, não consegue enxergar esse lado. Eu sempre, às vezes, escuto dos meus pares. Poxa, eu tenho... Quantas pessoas você toca o fundo de CRI? Não, eu tenho três, quatro. Eu falo assim, caramba, se eu tivesse três, eu não dormia. Então, assim, a gente, poxa, tem cinco analistas na ponta que fica recebendo relatório lá, etc. Não da securitizadora, recebe do devedor, né? Então, assim, a gente tem uma maneira de gestão que eu acho que é muito própria, consciente e preocupada. Porque, no final, o cliente é o cotista que está lá. Então, o cliente não é quem eu empresto o dinheiro. Quem é nosso cliente são os nossos, hoje, mais de 100 mil cotistas. Então, acho que esse é o nosso foco. Não, acho que realmente... Tem uma vez, também, que eu estava acompanhando os CRIs ali, né? E um cara não pagou, né? E a securitizadora falou assim, ele não pagou. Eu falei, e daí, né? Tipo, você... Como é que você resolve? Você vai fazer alguma coisa? Não, eu vou fazer nada. Eu só vou... Só reportei, né? Pois é. Não, só obrigado a você, que a gente teve... A gente, hoje, sei lá, da nossa carteira de CRI, cara, eu diria para você que dois terços é originação e estruturação nossa, né? Que eu acho isso é muito legal, porque traz muito valor agregado, porque eu vou tirando os intermediários, então, isso gera mais yield na ponta, né? Mais retorno, então, acho que isso é valor agregado para o cotista, né? E acho que tudo e depois o trabalho de acompanhamento facilita muito, porque como você foi lá na ponta, para você acompanhar mais fácil. Mas a gente teve uma operação, que era uma operação de terceiros, né? Uma securitizadora que a gente não trabalha muito, eu não vou falar quem é aqui para deixar claro. Mas aí começou essa discussão. Não é que o cara não pagou, mas a gente começou a olhar, não, mas espera um pouquinho, eu estou vendo... Eu estava numa cota mezanina, eu estou vendo mais dinheiro ir para subir do que deveria. Não é assim, não é... Bom, depois de seis meses, os caras, nós vamos comprar vocês, vamos quitar a operação, morreu. É no mínimo engraçado, é um pouco... Beleza, beleza, me paga meu pênalti de pré-pagamento, está tudo certo, está entendido, né? Então, acho que um pouco do que você está falando... Eu acho assim, cara, o mercado evoluiu, vai, vamos ser bem sinceros. Acho que a qualidade da prestação de serviço das securitizadoras, né? O capital humano, sistemas, não há dúvida disso, né? Então, se você olha isso aqui dez anos para trás, olha hoje, evoluiu. Mas assim, eu tenho hoje dentro de casa, cara, um back-office de uma securitizadora, um middle-office de uma securitizadora. Porque é necessário e a maneira que a gente fica mais tranquilo na gestão. Não, assim, acho que a securitizadora realmente tem a sua função, né? Assim, não vou negar, mas realmente, olhando assim de uma maneira geral, né? É só a responsabilidade com o gestor, né? Receber realmente, receber o pagamento, né? Que seja mensal, trimestral, trimestral. Então, acho que você checar, né? Você acompanhar com mais detalhe que a securitizadora, realmente é um bom ativo para o seu cotista, né? Então, acho que é uma coisa... E por isso até, assim, eu... Pessoalmente, eu não gosto muito de pessoa física entrar direto em investimentos em CRI. Se forem CRIs muito óbvios, né? Sei lá, cara, o cara vai comprar o CRI da Redditor. O cara vai comprar... Sabe? Ok, que é aquele cara que, em vez de comprar um bonde, uma debênture, ele vai comprar um CRI. Ok, vai. De resto, eu acho que o caminho é a pessoa física buscar fundos de CRI. Buscar gestores. Acho que não tem um só, que não é só a Valora, não. A gente tem um monte de gente boa no mercado, né? Mas é isso. Entender a cabeça e ver quem está cuidando do meu patrimônio. Quem está cuidando do meu dinheiro. E eu falo sempre isso. O pessoal fala, ah, Vedró, se você fala isso, porque você tem fundo de CRI e você quer trazer investidor. Não, é porque realmente dá muito trabalho, né? Então, de novo, ok, esse é o nosso papel. Esse é o nosso trabalho. Então, um pouco minha cabeça aí, só para aqui. De novo, né? A gente está batendo papo e tal, mas que quem está nos assistindo possa entender um pouco nossa cabeça. Se você puder comentar um pouquinho, Vedró, assim, acho que desde a originação, assim, acho que o processo ali, né? E realmente, né? Você discutir, você avaliar o crédito, né? Você dar o sinal verde ali no comitê, depois do comitê de crédito, para realmente colocar ali na carteira, né? Realmente do fundo ali, né? Assim, sei lá, nas minhas contas, 10, 15% do que você recebe, você efetivamente aprove e conclui. Então, se você puder comentar um pouquinho, acho que do passo a passo, porque realmente a galera acha que é McDonald's, né? Não, não, é. Você aperta dois botõezinhos lá. Não, é legal. É o seguinte, a gente fez... A gente teve um renda de planejamento no final de 2021. E, assim, a gente hoje está com um volume de originação anual da ordem de 1,2 bilhão de reais. Isso, basicamente, cara, a maioria é CRI, né? Que, basicamente, deu conta do crescimento que a gente teve de, basicamente, este ano, ano passado, 2021, de VEGIP e VGHF, já que eu não fiz oferta do VEGIR, né? Então, a gente olhou desse 1,2 bi, grandes números. Eu estou falando de 30, 32 operações. Ou seja, a gente fez aí dois CRIs e meio por mês ao longo de 2021. É bastante, né? Mas mais interessante do que isso, nós olhamos 320 operações. Deve ser 10%, então. É isso, cara. Então, o nosso hit rate lá é, tipo, 10%. E o que é interessante, cara? A gente fala muito não por crédito. É o que você falou, puta. Olha, funciona, não funciona, garantia, empresa, etc, etc. Agora, 2021, a gente falou muito não por preço. Muito não por preço, né? E perdemos muita operação também por preço, né? O que a gente enxergou, na verdade? Cara, tinha muita liquidez no mercado. Quem estava captando era fundo de CRI. E aí, a gente percebeu muita gente muito agressiva na ponta, já que não conseguia alocar, oferecendo taxas mais baixas. A gente nunca quis entrar nessa onda. Então, a gente tem nossa visão de precificação e era aquilo. Então, falamos muito não por preço, né? Eu estou mais animado para esse ano. Eu acho que em 2022 o cenário é diferente, né? Por alguns motivos. Primeiro, porque a gente, no final do dia, faz uma desintermediação financeira, né? Poxa, você consegue concorrer com os grandes bancos? Não. A gente concorre com o Banco Médio. Então, tinha muito negócio lá e Banco Médio dando dinheiro na ponta, você dei mais 4, que eu ia lá dar dinheiro ao IPCA mais 8. O cara falava assim, não, peraí, cara. Você dei a 2? Só o 2 mais 4 não chega nos seus 8. Você quer me comprar a inflação, né? Hoje, cara, quando você olha para trás, IPCA mais... Olhando o retrovisor, IPCA mais 8 é mais alto do que CDI mais 4. Agora, você não tem que olhar no retrovisor, você tem que olhar para frente. Qual que é o forward, né? Cara, CDI médio do EC não vai ser o quê? 11? 11, tá bom. Quanto é que vai ser a inflação? 6, né? Pô, CDI mais 4 é 15. E IPCA mais 8 é 14, né? Com risco de ser menos. Então, eu acho que essa competitividade na ponta mudou. Então, assim, eu acho que vai melhorar essa questão, que eu acho que é muito interessante. Porque, de novo, né? Acho que onde a gente opera, assim, a gente tem... Eu não opero no high yield. Porque, cara, eu acho que o high yield... A gente estava até batendo papo disso antes. Eu acho que o high yield, muitas vezes, é mal precificado. E a verdade é o seguinte, o mercado aumenta as taxas, o high yield mantém a taxa. Cai a taxa, mantém a taxa. Então, ele é muito aquele mercado para funcionar a inflação mais 12, com riscos que eu acho que são mal dimensionados, na minha modesta opinião. Eu já estive na outra ponta e sei do tamanho do risco. E a maneira que eu olho, eu falo assim, não vale a pena. Para fazer isso, eu vou ganhar 15 e vou fazer outro tipo de risco. Coloco no VGHF. Agora, quando você vai mais no high grade, mid risk, isso... O high grade, ele é super correlacionado, né? Com os aumentos e diminuições das taxas. Lá, aquele cara que é um pouquinho acima que é o que a gente faz, você tem, sim, uma correlação que não é tão forte. Então, acho que tem muita coisa para aproveitar aqui, né? Então, acho que isso que é legal. Então, assim, eu enxergo aí esse ano, estou com boas perspectivas, né? A gente não promete rentabilidade, não faz nada disso. Mas, de novo, acho que tem dois caminhos legais, né? O CDI subindo e, de novo, eu acho que... Você até me falou que você está com um call de fundos em CDI, né? Sim, sim. Então, assim, pô, você tem um call de fundo em CDI. O VGHF é um fundo em CDI. Então, poxa, para mim faz todo sentido. Você pode discutir se você gosta mais de um, de outro, papapá, mas ele está lá. Beleza, faz parte, né? E acho que, de novo, a inflação, por mais que tenda a arrefecer, eu acho que ela ainda vai demorar um pouquinho. Então, os fundos de recebíveis, acho que devem funcionar melhor que os fundos de tijolos, né? Então, acho que a gente vai continuar surfando essa onda. E, ao mesmo tempo, o VGHF com N estratégias, eu acho que tem... Bom, eu vou parar de falar, você vai me perguntando, né? Vamos lá. Sim, sim. Acho que uma coisa que é bom de discutir é justamente isso, né? Porque muita gente olha para o dívida no passado e compra o fundo nobiliário, né? Mas, como você comentou, né? Como o CDI está em uma crescente muito forte nos últimos meses, né? Então, realmente, as pessoas vão, entre aspas, constantemente ficar surpreendidas com o dívida maior do Vergílio, por exemplo. Então, acho que... É interessante. Por isso que a gente gosta da TSCD, justamente por causa disso, né? Tem muita pessoa física no mercado, realmente, fundomobiliário, e cada vez que ela fica surpresa, né? De novo, de novo, de novo, não para de subir. Então, realmente, tem uma dinâmica mais positiva, né? Essa é a nossa visão, assim, que por estar mais exposto realmente a fundo de CDI, né? É, se você puder contar um pouquinho, então, Vedról, assim, acho que qual que é a sua cabeça, assim, né? Quando você criou o Vergílio, né? Qual foi a cabeça ali? Depois que você criou o Vergílio, né? E você comentou já em outras oportunidades, né? Que a ideia do Vergílio é realmente para quem quer se expor a CDI, a ideia do Vergílio é para quem quer se expor a inflação, né? E a gente vê muitos fundos no mercado que têm essa liberdade para jogar nos dois lados. Então, se você puder comentar um pouquinho antes da cabeça de vocês, e aí, sei lá, né, canalizando também no VGHF, que tem essa liberdade para jogar nos dois lados. O que eu acho, né? Primeiro é o seguinte, eu acho que não tem muito certo ou errado. A gente, quando foi para a rua com o Vergir, a gente tinha uma originação natural do mercado residencial, e aí, assim, eu pessoalmente não gosto de ir muito longo em CDI, e era natural fazer operações em CDI. E quando a gente foi olhar o mercado, eu falei assim, cara, qual que é o meu lugar ao sol? A hora que eu olhei, tinha o KNCR, e os outros fundos de CRI... Ficou uma referência fenomenal da indústria. E eram muitos caras em GPM, IPCA, tal. Eu falei, cara, eu vou fazer outro fundo em CDI mais. Eu vou fazer um KNCR turbinado, entre aspas, né? Então, essa foi a proposta. Na época, a gente queria fazer um fundo a CDI mais dois. Para você ter ideia. Esse era o pitch inicial de Vergir, né? Hoje, Arthur, para você ter ideia, a gente, 2021, o Vergir entregou nominal quase 8%, que você falou, ah, nominal é baixo e tal, mas isso foi CDI mais 3,3. 2020, o Vergir entregou CDI mais 3,26. Então, a hora que você olha o forward do CDI, se eu conseguir entregar CDI mais 3,3, faz a conta e vê bastante. E aí, nossa decisão foi, cara, eu vou ter um fundo em CDI mais. Então, ele começou para ter meu lugar ao sol. Aí, eu falei, cara, vamos fazer um fundo em inflação mais. KNCR e Canip. Eu já falei isso para todo mundo lá. Márcio Verri, Carlos Moulartis, a turma lá, o Cânio. É isso, cara. E falei, bom, eu vou fazer, então. E aí, o trabalho de alocação é do investidor, do seu assessor de investimento e etc. Então, isso oposto, cara, é só olhar. O CDI foi muito baixo ao longo dos últimos dois anos. A última oferta que a gente fez do Vergir foi em dezembro de 2019. Eu me comprometi publicamente a não fazer oferta abaixo do patrimonial. Não fizemos e estamos até hoje sem fazer. Ah, Vedros, vai ter oferta? Não sei, não posso falar, mas ok. Esse foi o meu compromisso, certo? Com isso, você pode dizer o seguinte, poxa, você entregou um dividendo baixo, se você tivesse feito a inflação, era mais alto. Cara, vamos lá. Eu vendi um produto, CDI mais. Se eu tivesse mudado o meu call, eu ia ter investidor hoje brigando comigo. Ia ter investidor ano passado brigando comigo. A gente tem uma wealth, que é bem grande, acho que talvez é de fora, mas no Brasil, um dos maiores wealths do Brasil. E o cara tinha uma participação importante de, ele deve ter hoje lá, talvez, 10% de Vergir, vai, 8% do Vergir, distribuído em sei lá quantos CPFs. E o cara assim, Vedros, é isso aí, cara. O que você está entregando em CDI mais, eu não consigo, entendeu? Então, assim, continua. Esse é o caminho. Então, de novo, acho que a ideia foi essa. Eu acho que foi a melhor decisão que a gente tomou. Sem dinheiro de obra pronta é fácil, mas na hora que eu olho para trás, eu falo, poxa, cara, legal, eu sei que foi difícil o Vergir, mas o rebound que o fundo teve, ele já está levemente acima da patrimonial hoje. Acho que tem perspectivas enormes para o próximo ciclo. E, poxa, em algum momento, a verdade é o seguinte, no longo prazo, essas duas coisas convergem, CDI e inflação. Só que no ano a ano, essas coisas vão fazendo assim. E aí, poxa, vai ter um fundo que você pode surfar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. E eu poder ter os dois books é muito legal, facilita muito. Aí, o que eu faço hoje? Eu meio que adotei, isso é meio que rule of thumb, de que assim, cara, eu vou ter no máximo uma exposição de 20% em outro indexador. Então, por exemplo, o Vergir chegou a ter, quase não chegou a 20%, mas ele sempre teve no mínimo 80% de CDI, chegou a, o mínimo talvez tenha sido 81%, 82%. E, claramente, hoje, até eu soltei um relatório gerencial faz, sei lá, essa semana. Foi dia 19, sim. Legal. Até coloquei que no começo de janeiro, agora, eu vendi, sei lá, 30 milhões em inflação, comprei 30 milhões em CDI. Então, eu já estou fazendo esse switch, então, a tendência do Vergir, claramente, é quase zerar a inflação, encher de CDI, e, eventualmente, se essa curva mudar, talvez o Vergip eu possa fazer um movimento inverso. O Vergip, hoje, acho que, cara, a CDI dele deve ser 5%, 6%, alguma coisa assim, eu acho que eu posso fazer movimentos inversos. Então, acho que é um pouco isso, mas, na essência, cara, eu não vou abrir mão disso. Não abrir, vou continuar abrindo. Ponto. Quando eu olho o VGHF, cara, é um call diferente. Você tem razão. Acho que o VGHF tem um call que eu posso ir para lá ou para cá com CDI e inflação, você tem razão, mas acho que tem um call muito mais importante do que isso. E para deixar claro para quem está nos assistindo aqui, o VGHF foi o primeiro head fund imobiliário do mercado, lá eu posso comprar CRI, fundo imobiliário, cota de SPE, FIDIC, FIP, ação de empresa listada imobiliária. Tudo mercado imobiliário, mas eu posso fazer. Eu tenho regras, mas eu posso fazer tudo isso. O que é legal? Hoje eu devo ter uma carteira lá que talvez CRI deve ser 2 terços, que é mais do que eu gostaria, mas aloquei muito rápido, valeu a pena, papapá. Meu target de CRI talvez seja mais para 55%, mas eu tenho um pouquinho mais. Eu tenho hoje fundo imobiliário, alguma coisa, talvez 18%, ações, talvez 5%, eu tenho o FIDICS, que é muito legal, eu tenho o FIDICS subordinado lá, muito legal, coisas que são fundos nossos, que estão... Cara, eu olhei para trás, um fundo nosso rodou IPCA na subordinada, tá bom? IPCA mais 25% ano passado, foi tipo 30 e poucos por cento ao ano. O outro rodou CD mais, sei lá, cara, 20%, entendeu? Com ativos que a gente conhece, que a gente também faz a gestão, então no final do dia, estamos super tranquilos com essa parte subordinada, mas a gente pode surfar algumas ondas. Qual que é meu ponto hoje? É simples. Olhei a carteira do VGHF. Quanto é que está me pagando os CRIs em IPCA? Na média IPCA mais 9%. Qual que é meu forward? Cara, IPCA é 5%, vai me pagar 14% esse ano. Meu book em CDI, paga quanto? Cara, CDI mais 4%. Acho que tem espaço para melhorar? Tenho. Consigo fazer o quê? Um CDI mais 4,5%, talvez perto de 5%. Cara, mais 11% é 15%. Quando eu olho para frente, eu falo assim, cara, o que é meu book de CRI? IPCA mais 9? Cara, o que vai ser para esse ano? 14%, 15%. Meu book de CDI de CRI, CDI mais 4%, dá para melhorar um pouquinho, talvez melhore e tal, mas também vai ser 14%, 15%. Agora assim, a hora que eu enxergar, porque a TIR desses caras também vão ser essa, porque é renda fixa, correto? Eu estou começando a olhar agora fundo imobiliário, a TIR de fundo imobiliário, provavelmente pode ser maior que essa. Talvez o carrego ainda não seja. Cara, a hora que abrir mais esse carrego, eu hoje tenho liberdade total de de repente pegar a CRI, diminuir 20% e aumentar em fundo imobiliário. Um FOF não pode fazer isso. Por que o FOF não pode? Porque o cara está descontado, ele não, então tem muito FOF hoje preso em posição. Ele tem vergonha de vender para ter presença. Cara, e posso falar, e de novo, cara, engenheiro de obra pronta, de novo. Assim, eu quando olho isso, eu falo assim, eu sempre quis ter um FOF. Eu queria ter um FOF, porque eu achava, cara, legal ter um FOF. Cara, a melhor coisa que a gente fez foi ter criado o VGHF. O VGHF hoje está com 310 milhões de PL, acho que tem muito espaço para crescer. Mas, cara, posso te falar, até o final do ano, o VGHF não é um FOF, mas eu quero dizer o seguinte, quando eu olho os FOFs de mercado, FOFs que tem PL maior que 400 milhões, são poucos. e a verdade é o seguinte, amanhã, se o VGHF chegar a um bi em algum momento, eu posso ter um FOF dentro dele de 400 milhões. Então, eu posso ter dentro do VGHF, uma oportunidade de ter um dos maiores FOFs de mercado, e mais, só com a parte boa da estratégia. Porque a hora que o mercado estiver bom, eu consigo vender CRI, por exemplo, bom o que é? Na baixa, tá na baixa, eu vendo outra coisa para comprar fundo, tá na alta, eu vendo fundo, e não preciso recomprar fundo, eu posso recomprar outra coisa. Então, assim, cara, eu estou muito contente com essa decisão, é claro que isso aqui é um check em branco, no final do dia, mas, de novo, a gente tem uma equipe super comprometida, quer dizer, o fundo não é um vedrosse, não é só o vedrosse e o varandas, cara, tem o Vitor, que é seu amigo, estudou com você, que está lá com a gente, tem o Renato Ventura, tem o LG, o Gualhardi, tem o Buca, tem todo o time nosso lá, Cadu, Caterina, Namíria, Antat, eu não vou lembrar todo mundo, turma, mas, assim, acho que esse é o ponto importante, Carol de Rita com a gente aqui, então, assim, cara, eu acho que isso é importante, o Grauler, que é o nosso, eu brinco que ele chama Grauler, é o Ricardo Maia, eu apelidei de Grauler, é uma longa história, outro dia eu te conto, mas eu chamo ele de Grauler, vou dar um e-mail para ele, grauler.valorinvest.com.br, que é o nosso cara que está lá na ponta, olhando os fundos, as ações e tal, então, cara, isso aqui é um, é claro que você tem lá, os maestros, os caras que estão em cima, mas isso aqui é um time, né, então, o capital humano nesse negócio é muito importante, é isso que a gente preza, né, no final do dia, é isso que a gente tem que olhar. Eu brinco sempre, assim, principalmente para fundo de fundos, né, para feed e cria, né, que realmente, você olha a carteira do cara, sei lá, não sei o que lá, etc e tal ali, e, no mês seguinte, o cara pode vender tudo e comprar umas coisas que você não concorda, então, assim, acho que você confiar no time de gestão é primordial, né, então, realmente. É, e aí, eu sempre falo o seguinte, cara, você vai investir em fundo imobiliário, eu acho que você tem que olhar, claro, a rentabilidade, a rentabilidade histórica, mas o outro ponto fundamental é você entender qual que é o risco. E aí, dentro do que é o risco, basicamente, é entender o perfil de risco dos ativos. Quando você olha fundo de tijolo, legal, o cara tem lá um pedaço do shopping A, um pedaço do shopping B, é muito simples, né, na hora que você anda aqui em São Paulo, você fala assim, legal, tem o shopping Morumbi e o Iguatemi, né, provavelmente são os melhores shoppings, vai, eu não vou falar de shoppings ruins, mas talvez tenha outros shoppings, você olha e fala assim, esse shopping é ruim. Então, você sabe, claramente, dizer o que é bom e o que é ruim, né, então, o que é bom tem menos risco, o que é ruim tem mais risco. você consegue também visitar, né, ver o entorno, no Cristo você não consegue. No Cristo você não consegue, mas se você olhar o histórico, o relatório gerencial, o que o gestor diz, aquilo fala muito sobre o tipo de coisa que ele faz ou não faz. E aí, óbvio, você tem que cobrar o cara aquela brincadeira do walk the talk, né, não adianta eu vir aqui e falar, ó, eu não faço tal coisa, aí você vai lá ver na minha carteira, tá lá, não pode, né, mas assim, eu acho que minha preocupação grande hoje é justamente essa questão de risco, tá bom, e aí, cara, a qualidade do gestor, sim, faz muita diferença, tá, e aí, cara, esse é um ponto fundamental nessa equação, então, assim, você tem que olhar sempre, entender essa equação, né, quer dizer, dividendo, risco dos ativos e o gestor, né, ah, o que é, cara, entende o histórico da pessoa, né, hoje em dia, pô, você tem link, cedinho, você dá um Google, você descobre quanto o cara ganha, pô, né, a verdade é essa, né, então, hoje em dia, tem tanta informação disponível, então, acho que é fundamental, né, eu sei que a gente vai contratar alguém, eles me deixam sempre por último pra entrevistar, porque eles falam que se entrevistar no começo, o cara desiste, né, essa é a brincadeira, e aí, pô, a primeira pergunta que eu faço, assim, pô, e aí, o que você sabe da gente? Pô, nada, pega um pouquinho, se você quer trabalhar na Valora, pelo menos faz um research aí, vê quem é esse cara, quem é esse tal desse vedroce, esse varanga, dá um Google, pô, né, é o mínimo que as pessoas deveriam fazer, vai passar a vida com vocês, exatamente, então, é, talvez você olhe muitas coisas aí que você fala assim, ah, não vou trabalhar com esses caras não, então, eu acho que a informação tá aí, eu sei que é difícil, né, eu sempre falo isso, cara, mas assim, de novo, hoje, tem muita assessoria de investimento no mercado, né, plataformas abertas, então, acho que o investidor tem muitas ferramentas à mão, né, os relatórios gerenciais, assim, por que que eu gosto de FOF, você de FOF, porque é uma maneira do cara entrar no mercado, né, em vez de ele olhar, então, assim, mas eu acho que dá, pô, vai lá, olha, tem a carteira recomendada do Loznak, tem a carteira recomendada do Baroni, tem a carteira recomendada do Arthur, lá, é todo mundo, cara, então, olha, escuta, pá, 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 tome a sua decisão, acho que essa é a minha cabeça, né, Arthur, é isso. Não, acho que um grande ponto, acho que é, assim, é justamente isso, acho que o FOF, como você comentou, né, o FOF é o passo inicial, o cara investe lá em 20, 25 ativos ali, fundos imobiliários, em vez de você investir em um só, né, e também, como a gente também estava discutindo no começo, o FID, que também é justamente isso, né, eu fico exposto a 20, 25, 30 crises ali, em vez de estar exposto lá unicamente, né, ativo àquele específico ali, então, realmente, tem uma boa diversificação de risco, né, acho que um ponto que seria legal, acho que discutir, assim, é, olhando para a carteira, que a gente, assim, vê, quando um fundo tem um patrimônio, sei lá, de 100, 200, 300 milhões de reais, é uma realidade, né, quando o fundo vai para um bi, né, realmente é uma realidade totalmente diferente, então, se você puder comentar um pouco, assim, como que funciona esse processo, né, de reciclagem da carteira, assim, então, qual que é o seu ticket, entre aspas, mínimo, que você recebeu botar no fundo, e agora você pega o canipe, né, que está realmente bem grande, qual que é o ticket mínimo, né, e como que fica esse, como que isso conversa com a sua originação, legal, tá, acho que é um ponto... Legal, assim, eu falo isso, então, sempre é o seguinte, para entregar o que a gente entrega, em termos de rentabilidade, CDI+, no VGIR, né, que, de novo, CDI mais 3,3 nos últimos dois anos, né, eu tenho um certo tamanho, eu não consigo ser do tamanho do KNCR, só para deixar claro, né, o KNCR tem 4 bi hoje, 5 bi, né, que tamanho é esse? 1 bi 200, 1 bi meio, né, então, isso conversa com a minha originação, claramente, tá, então, é isso, eu falo isso, né, quando eu olho o VGIP, VGIP hoje já está com 900 milhões, é um fundo lá, rodando perto do seu inflação mais 6, tal, é, de novo, ele também não será do também do, do KNIP, que tem 5 bi, 6 bi, não vou lembrar, já tem uma pergunta nova, cresce tanto, sei lá, 6, 7 bi já, e com competência, e etc, super, adoro, tá, quer dizer, compro no VGHF, já estive lá atrás na física, não tem problema nenhum, é, o cara mantém um fundo tão grande, por tão tempo, é, sim, mas assim, aí, meu número também é meio 1 bi 200, 1 bi meio, né, o que que mudou de lá pra cá, né, quando, pô, eu comecei, quando a gente começou o VGIR, ele tinha, era 40 milhões, assim, foi um, foi um IPO, cara, no pior momento possível, e a gente tem muita sorte com IPO, porque, o do VGIR, eu não vou lembrar, foi a greve dos caminhoneiros em 2018, cara, o mercado, assim, desesperador, né, e aí, o IPO do VGIP, que foi 2020, foi o COVID, né, a gente levantou 70 milhões, eu acho que mudou, né, eu acho que a gente consegue ter uma carteira mais diversificada, embora, eu diria pra você o seguinte, eu tenho aí, perto de 40 ativos hoje, tá bom, em ambos, você vê, o VGIP é o dobro do VGIR, ele tem 40, 42 ativos, o VGIR tem 39, 38, então, eu acho que, pra eu chegar lá no 1 bi 200, 1 bi meio, eu não vejo muita alteração, tá, eu quero dizer o seguinte, não vão ser 100 ativos, ah, Vedrós, pode ser 50, pode, mas não vai ser 100, então, acho que esse é um ponto legal, porque o meu risco operacional, de crescimento, ele não é tão grande, né, porque assim, eu tenho uma equipe hoje, que acompanha 80 CRIs, que eu tenho na carteira, se eu juntar tudo, 75, né, eu já tenho um time que acompanha 75, então, assim, se eu crescer pra lá, eu vou ter quantos? 80, 90? 100? No total? Vai, então, assim, o time já funciona bem, então, acho que esse é um ponto importante, agora, muda o tamanho do cheque, e que é muito bom, né, e muda uma questão pra mim, que é fundamental, é que é você poder ter controle das operações, né, então, assim, cara, uma coisa que a gente aprendeu, assim, eu odeio estar de passageiro em operação, se eu tô em passageiro, eu quero saber com quem eu tô, e eu já falei não pra operação, porque eu não gostei do cara que investiu comigo, tá, pô, Vedrosso, o cara pode vender o CRI pra um terceiro amanhã? Pode, claro que pode, só que acontece o seguinte, a gente tem um deal nosso, vai, acabei de fazer uma operação agora, sei lá, foi final do ano, operação de 90 milhões, a gente deve ter colocado pra dentro, sei lá, cara, 60, eu trouxe um cara com uma boleta de 20, falei, seguinte, cara, eu controlo a operação, tenho uma oriana, se você quiser vender, cara, me oferece, beleza, tá bom, então é esse tipo de coisa, né, então a gente tem essa preocupação, ah, 100% do seu portfólio é assim? Não, mas aí, cara, os caras mais óbvios, sai, os Cribentures e tal, aí a gente pode estar mais de passageiro, então é um pouco essa equação, pô, no meio da pandemia, a gente teve, dessa carteira toda aí, a gente teve problema, que nem foi tão grande assim, quatro ativos, cara, foram super tranquilos, eu dei disclosure, você lê os relatórios, está tudo lá, cara, teve um que ficou três meses sem pagar juros, que na verdade era 1% do portfólio, não fazia diferença nenhuma, LTV de 20%, a minha maneira de tratar o problema teria sido diferente, eu era passageiro, né, então assim, então o que que muda, muda em eu poder ter mais controle nas operações, e assim, tem um tamanho ótimo, né, então a gente foi aumentando esse cheque nosso ao longo do tempo, agora, eu também não quero perder esse nosso negócio de poder fazer operação pequena, então eu faço operação de 10 pau, eu faço operação de 8 pau, por quê? Porque muitas vezes esse cara pode me trazer mais operação depois, e cara, esse é um cara que muitas vezes eu consigo extrair um pouquinho mais de taxa, o cara faz uma dívida, dá certo, esse mix, e aí a reciclagem, o que acontece, né, você fala assim, ah, qual que é a duration do VGIR há 3 anos, o VGIP é 5 anos, mas a realidade é o seguinte, a gente quando estrutura essas operações de crédito, a gente faz muito o que a gente chama de cash sweep, a gente deve ter ouvido falar, o pessoal que está nos assistindo, o que que é isso, né, quando, cada vez que gera mais caixa no ativo, a gente pega esse caixa para acelerar o pagamento da dívida, isso é um pré-pagamento, né, que não é programado, né, ou seja, o cara tem que pagar tanto tal mês, mas se sobrar dinheiro, vem para pagar, então a realidade, realidade é que volta o dinheiro muito mais rápido do que a gente imagina, né, então hoje eu diria para você, que deve voltar alguma coisa perto todo ano de 20 a 30% do portfólio, é bastante, né, por isso que quando eu olho a soma dos dois, eu falo assim, cara, quanto é que eu estou originando por ano hoje? 1.200, foi o que eu falei, bom, se eu tiver lá, VGIR mais VGIP entre 2,5 e 3, voltar 30% ao ano, é 900 milhões a 1 bi, né, 800 milhões, eu vou ter um pedaço de crédito no VGHF, que eu acho que tem muito espaço para crescer, então, cara, eu acho que esse pace de originação nas taxas legais, casa com isso, então, a minha cabeça é exatamente essa, né, pô, mercado de crédito privado, cara, eu acho que tem muito para crescer no Brasil, né, a gente ainda tem concentração bancária, eu acho que o que as plataformas fizeram do ponto de vista de, de clientes na ponta, né, bancos digitais, etc, eu acho que a gente vai enxergar cada vez mais no mercado de crédito, né, mercado de crédito privado nos Estados Unidos, é absurdamente grande, né, eu não sei o market share disso, mas o meu ponto é, acho que tem espaço para crescer, quando isso crescer, aí sim eu vou entender, falar, não, legal, cara, eu consigo manter o mesmo risco, a mesma rentabilidade, talvez aumentando 50% do meu portfólio, legal, vou aumentar 50% do meu portfólio, então, assim, a gente tem uma preocupação grande nessa questão, né, e aí é o seguinte, a gente tem taxa de performance nos fundos do Losnac, então, cara, eu ganho dinheiro se o cara na ponta ganha, né, ah, pô, por que você faz assim, cara, qual que é meu, minha cabeça é muito simples, eu tenho um fundo CDI, que entrega CDI+, a minha carteira é CDI+, e a minha performance, portanto, é CDI, certo, e eu tenho um fundo de inflação, que eu vou entregar a inflação mais, né, eu prometo, prometo não, né, mas o cara vai enxergar o negócio inflação mais, e o meu benchmark é a inflação mais, acabou, então, eu sou meio cartesiano nessa questão, né, eu sou super contra o cara criar um fundo de inflação e usar benchmark em CDI, aí eu acho que não vale, né, tem tantos casamentos estruturais, acho que não faz sentido, né, então, acho que um pouco dessas questões, né, que no final do dia você vê que tudo é amarrado, né, cara, porque tem a ver com originação, tem a ver com você poder estar lá na ponta estrutural, você poder acompanhar, capacidade de equipe, então, cara, a gente tem que olhar essas coisas como um todo, né, é isso. Certo, se você puder comentar um pouco a gente da indústria, né, de feed e cria, assim, né, o que aconteceu nos últimos meses, né, em termos de competição, assim, como você falou, é bom eu valorizar o cara de 8 milhões, e 10 milhões ali, porque realmente ele crescendo, eu posso dar um cheque maior pra ele, ele realmente tem um track record, né, consigo realmente, ele vai fazer comigo, né, novas operações, né, então, você poder comentar um pouquinho, assim, como que tá essa dinâmica, né, assim, em termos de originação, não está tendo muita competição no mercado ou não, né, como que ficou, sei lá, acho que pós-pandemia, né, até assim, até agora, assim, como que tá essa... É, primeiro assim, a gente tem muito negócio que o incorporador ou o devedor, etc, volta e faz outro com a gente, né, de qualquer maneira, eu sempre brinco, isso, aliás, foi o Dr. Henrique Boranstein me falou uma vez, falou, Vedrossi, eu não vou tomar o seu dinheiro mais caro pelos seus lindos olhos azuis, né, eu falei, Dr. Henrique, o senhor tem razão, Dr. Henrique é o controlador da Elba. Parece com o Pradesco, sim, aliás, parece com o Pradesco, não, mas eu já fiz várias, eu já fiz umas quatro com a Elba, tá, eu não, a gente, desculpa, né, a gente, mas o ponto é o seguinte, eu acho que, pro devedor, a discussão não é só taxa, é responsividade, é velocidade, é qualidade de serviço, é, você tá muito próximo... É, não queria essa canheta, cara, é isso, né, e assim, eu, só pra dar o exemplo do Dr. Henrique, que eu conheci o Dr. Henrique, em dois mil e, sei lá, dois, no começo da DMEC, aqui no Brasil, ele tava numa casinha lá em Mogi, um cara da company na época, falou, Vedrossa, eu fui lá, peguei meu carro, fui até Mogi, etc, etc, e ele falou assim, o Vedrossa é meu amigo da GM lá, não sei o quê, conheço ele há 20 anos, é isso que gera você poder, né, trazer oportunidade de negócio, e acho que essa é a nossa filosofia, a gente tá aqui, pro longo prazo, né, nós somos sócios da gestora, então, se a gestora ganhar dinheiro, a gente vai ganhar dinheiro, vai gerar valor na gestora, é isso que a gente quer, então, no final do dia, esse alinhamento é muito importante, né, isto posto, é, claro que, às vezes eu consigo, sim, a gente consegue extrair mais taxa, mas não adianta eu estar fora de mercado, então, um pouco que eu falei, né, ainda hoje, a gente falou muito não, 2021, por questão de taxa, porque o que eu vi, fundo, os fundos de CRI estavam bastante líquidos, basicamente todo o flow que estava para fundo imobiliário, parou de ir para tijolo, começou para os fundos de CRI, galera muito líquida, galera não com muita capacidade de originação, e o pessoal começou a colocar dinheiro barato na rua, na minha opinião, mal precificado, a gente, sim, sofreu concorrência, cara, mesmo assim, fizemos um B200, mesmo assim, a gente conseguiu surfar a onda, mas eu vi muita concorrência, né, como é que eu olho para frente, eu estou um pouquinho, e de novo, a gente tinha concorrência dos fundos de CRI, mais concorrência de bancos médios, aquilo que eu falei lá, eu, cara, a hora que eu olho para frente, eu acho que a concorrência dos bancos médios, vai diminuir, porque o CDI subiu, e acho que os fundos de CRI, o que acontece, né, teve muito fundo de CRI novo, barreira, não tem barreira de entrada, vamos fazer um fundo de CRI, a gente faz, junta uns caras aí, faz, papapá, então você vai ter muita gestora nova, só que aí quando você olha isso, é cara que não conseguiu alocar, cara que está lá no meio do caminho, não tem liquidez, tem muito fundo de CRI descontado, que não faz muito sentido, né, então assim, eu acho que essa concorrência deve diminuir um pouco, tá, acho que vai ser meio natural, né, e aí, eu sempre tenho uma frase, cara, que é, puta, há muito tempo isso, né, eu já passei, a gente é brasileiro, passou por N crises, né, então, o Brasil é um país que a gente vai ter crise sempre, então é a crise política, é a economia, seja lá o que for, cara, é isso, quando você está em céu de brigadeiro, todo mundo é competente, já parou para pensar isso? Todo mundo é bom, cara, aquele cara é bom, cara, está tudo lindo e maravilhoso, todo mundo lindo, então todo mundo é bom, a hora que o negócio começa a dar problema, aí que você percebe, e você é capaz de entender as diferenças, entre as pessoas competentes e as incompetentes, né, a gente sabe que 80% das pessoas, a gente sabe que assim, se você olhar, deve ter 20% das pessoas competentes, 80% incompetentes, a realidade é que 80% das pessoas se julgam competentes, né, é como dirige mal, dirige bem, não tem jeito, eu me julgo competente, ponto, então eu estou nos 80% que acham, se eu sou ou não, eu não sei, aí vocês vão me dizer, entendeu, mas assim, cara, eu acho que é uma maneira de você filtrar as coisas, então assim, esse ano, taxa de juros mais alta, eu acho que você pode ter uma preocupação de crédito, porque o CDI mais alto pressiona, né, do mesmo jeito que GPM extremamente alto pressionou crédito, então, você acha que pode ajudar a problema de crédito? Acho. Como é que está a sua carteira? Cara, eu estou bem, estou tranquilo, eu sei o quanto eu estou em cima da minha carteira, eu não comecei a me preocupar com o controle quando começou a pandemia, se você for olhar o material do nosso primeiro fundo de CRI, que a gente fez, que foi o Valor R1, que a gente encerrou esse ano, a gente fez esse fundo em maio de 17, cara, lá já dizia que acompanhamento e monitoramento era parte fundamental da estratégia de gestão, então, não é que a gente inventou porque teve pandemia em 2020, não, porque a gente sempre acreditou, do ponto de vista filosófico, né, então, cara, Avedor, você acha que pode estressar? Claro que pode estressar, né, é simples, ó, eu tenho uma relação de garantia de um para dois, estou bem, aí deu um problema, o cara vai demorar três anos para vender, você está em um ambiente de CDI de 2, 3, 4, o cara pagando 8% de juros, você capitalizar por três anos é o quê? 30%, então, você vai de 2 para 1.3, agora, com CDI, se for 15, o cara se for 20% em três anos, é 1.7, 1.8, muda, então, você tem que tomar cuidado, legal, esses são os cenários de estresse que a gente faz dentro de casa, né, e cara, olhando, por isso que eu não vou muito longo em CDI, né, olhando tudo isso, a gente olha o portfólio e fala, não, legal, cara, acho que a gente está, está bem, está bem precificado, está certinho, isso é verdade para todo mundo? Não sei, né, cara, assim, a gente, de novo, né, N vezes, olha, olha o preço, não vai dar certo, olha lá, ô, Vedros, estou com um problema aqui, me indica alguém aí para resolver, indica o cara, a gente falou que esse negócio não ia dar certo, então, cara, acontece, né, eu acho que o mercado, se você olhar na ponta, cara, PIB, o que é PIB esse ano? é meio, é zero, é menos zero, três, menos meio, sei lá, cara, então, PIB de lado, certo? Taxa de juros subindo, mercado residencial, que, cara, surfou uma onda maravilhosa nos últimos dois anos, acho que vai ser mais desafiador, claramente, vai ser desafiador, você acha que o preço vai, eu não sei se o preço vai recompor a inflação, né, então, eu acho que é um cenário mais desafiador, agora, cara, é o seguinte, eu acho que dá para, do ponto de vista de crédito, que a gente faz, dá para surfar N ondas, estou tranquilo para caramba, e acho que no VGHF, que tem essa pegada, eu acho que a gente consegue aproveitar várias oportunidades, cara, mas de novo, é um mercado mais difícil, né, aí é o seguinte, tem que saber o cara que está lá no manche, né, equipe que o cara tem, etc, que é essa discussão da concorrência, né, então, cara, assim, eu, de novo, a gente precisa confiar no nosso trabalho, né, acho que a primeira versão que tem que confiar somos nós, eu acho que a gente tem uma equipe extremamente competente, extremamente dedicada, né, e assim, pô, a gente não tem preocupação, eu estava discutindo, outro dia, com o cara lá dentro, que trabalha com a gente, eu falei, cara, você já me pediu para contratar alguém? Eu falei, não, não, Vedrosa, então, cara, você está sem braço, vamos discutir, vamos trazer mais gente, não tem problema, né, eu estou preocupado em fazer um bom trabalho na ponta, né, cara, acho que esse é o ponto fundamental, né, então, na hora que eu olho isso aqui, eu olho, eu falo assim, poxa, do ponto de vista da concorrência para originar, eu acho que ela tende a ser menor, o que é bom, né, e na ponta lá de gestão, e aí do lado dos cotistas, pô, assim, eu acho que a gente tem total capacidade de continuar entregando bons resultados, e cara, isso vira uma bola de neve, né, a seu favor. E o juro mais alto, você acha que dá para ter fez uma taxa média melhor também para a carteira? Cara, acho que sim, né, acho que o CDI mais é CDI mais, então, assim, cara, eu estou bem tranquilo, faço a do CDI mais, e não vejo, porque eu não posso continuar entregando o VGIR histórico, quer dizer, de novo, pessoal, 3.3, sim, histórico, né, não é garantia de rentabilidade futura, etc, etc, mas, só olhar a carteira, a gente tem, então, acho que esse caminho está super legal, na inflação, eu acho assim, a gente, a NTNB, né, a bola, andou muito, a gente não vai conseguir andar muito, porque, de novo, tem um certo amortecimento aí, mas, a verdade é o seguinte, o nosso fundo, por exemplo, o VGIP, o meu administrador, eu distribuo caixa em não competência, então, às vezes, eu não consigo distribuir 100% da inflação, é meio complexo isso, a inflação um pouco menor ao longo desse ano, lá, 6%, vai ajudar, porque aí a gente vai poder, provavelmente, distribuir. Então, assim, esse fundo aí, que roda inflação mais 6%, né, que eu acho que é um número bem legal, né, então, minha cabeça é essa, a gente hoje, pô, tem conseguido melhorar um pouco as taxas, na margem, sim, né, mas, é engraçado, poxa, você vê, às vezes, o pessoal aí, repactuando para baixo, né, a gente não faz isso, mas acontece, você fala assim, pera um pouquinho, até estava brincando, ontem lá, o Renato me chamou, o Vedrossi, tem o pessoal aqui, que a gente fechou um negócio lá, veio aqui, rediscutir, eu entrei na sala, fui brincar, falei, vem cá, cara, a gente foi te contar que vai ser mais caro, e você quer pedir dinheiro mais barato, é isso, só para a gente, aquela brincadeira, né, você quer pedir mais barato, eu vou contar para você que está mais caro, então, o que você quer fazer? Então, cara, é um pouco isso, óbvio que no final do dia, você tem que buscar a melhor equação, tal, mas, mas assim, eu acho que vai ser um ambiente, de novo, vai, tentando fazer um resumo, acho que ele é mais desafiador, mas acho que para quem está preparado, que eu acho que tem muita gente na indústria, super bem preparado, eu acho que vai ser um ano legal, então, e acho que para o cotista, do ponto de vista de retorno nominal, vai ser muito bom, ceder e subindo, então, acho que tem muita oportunidade, então, eu acho que tem várias coisas para olhar, acho que é um momento sim, para, estuda, olha, busca a questão do Arthur, vê aí, etc, tem muita gente, e tem muita gente competente, fazendo o que você faz também, quer dizer, acho que é isso, acho que tem bastante coisa para fazer. Acho que uma coisa também que ficou, começou a ficar mais forte no final do ano passado, agora virou, que eu brinco, é meio que a nova moda do verão, é que é alavancagem em fim de cri, então, acho que não tinha antes, sei lá, dois, três anos atrás, ninguém falava disso, agora realmente está ficando mais forte, então, vocês também têm um pouco de alavancagem, então, você puder comentar um pouco, Alessandro, acho que o quanto de alavancagem, você está disposto a entrar para fazer no fundo, eu não gosto de usar a palavra alavancagem, porque ela não é uma alavancagem do jeito que fazem os fundos de ações, é diferente, mas no final do dia, o que acontece? A gente consegue, basicamente, você vende um CRI, com uma garantia de poder recomprar, certo? E aí, basicamente, a gente consegue marcar esse CRI dentro, é como se o CRI fosse seu, no final do dia, então, você consegue expandir, a gente fez isso, para poder nos antecipar as ofertas, né? Então, a gente fez isso bastante no VGIP, o VGIR também tem hoje, então, eu diria que perto de 10, 12% do PL, eu não vou lembrar, o VGIP, a gente terminou a oferta agora, em dezembro, o dinheiro entrou dia 27, 28 de dezembro, a gente conseguiu fazer umas alocações, papapá, mas vocês já vão ver no final de janeiro, que isso já diminuiu, né? não sei se zerou, se vai zerar, mas diminuiu substancialmente, e do VGIR, de novo, eu estou aproveitando, para fazer alguns movimentos de reciclagem do portfólio, etc, etc. Eu acho que isso é movimentos táticos, essa é a minha opinião. Então, a sua, vamos assim, movimentos táticos. O longo prazo está zerado, vamos assim, tá, entendi. É, é isso, eu quero, eu acho que é legal fazer, taticamente. Entendi. faz sentido fazer? Cara, faz, eu estou olhando que daqui 3, 4 meses, eu vou fazer uma oferta, daqui 2 meses, tenho uma oportunidade aqui e ali, ou vou vender uma operação, talvez não seja o melhor momento, eu estou no low cap, mas, pô, é melhor trazer essa para dentro. Então, assim, eu acho que movimentos táticos faz sentido, minha cabeça hoje, é tipo assim, cara, eu não vou fazer mais do que 15% do PL, tá bom? então, isso eu já defini como regra, e tem que ser um movimento tático, ou seja, não é que, sabe aquela brincadeira do ponte para lugar nenhum, né, o bridge to nowhere? Não, não funciona, né, é um ponte para alguma estratégia de saída clara, que pode ser uma oferta, que pode ser vender um pedaço do portfólio que está locapado, hoje você não pode vender, ou, então, legal, não tem problema, isso a gente faz. Entendi. Tá? Então, cara, eu acho que não tem muito problema, eu estou bem tranquilo em relação a isso, é a creative para o fundo, a gente fez coisas legais, mas não é uma estratégia, na minha visão, não é uma estratégia. Estrutural, entende? Não é uma coisa estrutural. VGHF, cara, eventualmente pode ser uma discussão diferente, né, porque o VGHF, ele tem um perfil teoricamente mais agressivo, o VGHF, ele é um fundo que tem mais risco que VGIR e VGIP, eu acho que não é um fundo que tem mais risco que FOF, eu acho que são coisas diferentes, tá? Então, só para deixar claro, mas o que um fundo de CRI ele tem, até porque, assim, cara, VGHF e VGIP, eles são puro sangue CRI, eu não tenho fundo imobiliário lá dentro, entendeu? É diferente, né, tem vários fundos de CRI aí, que o cara tem hoje 20, 10, 15% de CRI, né, acho que tem um cara que é o IRDM, que é o seguinte, cara, você sabe que ele tem um terço CRI, dois terços, um terço fundo, dois terços CRI, e faz isso de maneira magistral, adora os caras e fala, você é legal, legal, só que não dá para você dizer que o IRDM tem o mesmo perfil de risco do VGIP, porque é diferente, ponto, mas eu adoro, ponto, tá bom? Mas acho que tem muita gente que acabou comprando fundo de CRI porque não conseguia alocar, essas coisas, mas isso, beleza, cara, é verdade, você sabe, eu sei, beleza, mas qual que é a minha questão aqui, VGHF tem outro perfil, cara, lá a gente tem discutido, tem olhado, já olhamos, não fizemos ainda, mas já olhamos aluguel, né, de ação de fundo imobiliário, então assim, cara, lá eu sinto que eu tenho um mandato mais amplo, tá bom? Então lá, cara, eu sinto que eu tenho mais liberdade, tá? O regulamento realmente do VGHF é muito mais aberto do VGIP, do VGIP ali, só pra comentar um pouco assim, Chico, o que você comentou, é que a parte de CRI, né, que você espera se vai entregar 15 esse ano, vamos dizer assim, então o teu retorno, né, olhando pra outra parte aqui na CRI, seja FDIC, seja SP, seja tanto ações também, né, quanto o FII ali, então, obviamente, quando você tem um risco maior, né, o teu retorno potencial maior, se vai concluir ou não, né, o retorno são outros 500, mas a ideia assim, pra você, comprar um FII, né, comprar uma ação, e botar no VGHF, né, seria assim, você espera um retorno, uma tira ali de 20%, 25%, então, é, acho que é mais, é, assim, se vai acontecer ou não, a gente não sabe, no final do dia, mas, por exemplo, cara, a gente olhando, VGHF começou em março, eu lembro que até antes do mercado cair bastante, quando começou a subir o juros, talvez foi outubro, setembro, o mercado acionário caiu pra caramba, acho que nos primeiros 3, 4 meses, nosso book de ação, tava dando uma tira de 50% ao ano, no VGHF, porrada, aí, cara, foi pra zero, aí a gente tá no positivo de novo, faz parte, essa volatilidade, legal, mas assim, nosso call, é meio esse, então, é olhar pra gente, cara, eu vou fazer esse negócio, eu tenho que dar 20, 25, all in, senão eu não vou fazer, né, claro que eu tenho o book de renda, book de valor, dentro do book de renda, eu ainda tenho FDICs e fundos imobiliários, então, eu posso comprar fundo imobiliário que eu não tenho o TIR tão alto, mas vai me dar um negócio lá, 14, 15 esse ano, posso, posso comprar FDIC? posso, então, eu tenho alguns outros produtos nessa carteira renda, cara, que hoje deve ser, talvez, 80, 85% do fundo, eu, no, assim, eu sempre falo que a carteira renda é de 70, 85, o valor é de 15 a 30, por quê? Porque a hora que eu conseguir a carteira valor gerar renda, eu posso aumentar a carteira valor, mas pra olhar a carteira valor, tem que ser um all in de 20, 25, é isso, cara, é isso, tá bom? Então, é exatamente isso, né? Então, quando eu olho cota de SP, FDIC subordinado, você vê, cara, subordinado, ano passado, deu 30, porrada, entendeu? Então, esse é o tipo de coisa que eu tenho que olhar pra poder gerar, né, algo diferente pro nosso investidor, tá? Então, basicamente, essa é a nossa cabeça, então, na minha carteira renda, eu tenho que surfar, é, VGIP e VGIR, entendeu? Sim. E aí, cara, na minha carteira valor, eu tenho que buscar 20, 25, é isso. E só pra, acho que, dar uma noção pra galera, assim, os investimentos que você faz na carteira valor, né, que você comentou realmente de SP, né, de ação também que seja, de FDIC lá listado, assim, ou FDIC subordinado ali, você espera monetizar isso, sei lá, em quanto tempo, assim, é uma coisa mais, mais longa, ou então, realmente uma coisa que você consegue amortizar todo ano? Vamos lá, acho que tem um pouco de tudo, né? Os FDICs, bom, aliás, uma coisa interessante aqui, boa, o nosso administrador do VGHF é o Daicoval, a gente tem feito o VGHF por competência, o que é legal, ajuda, então a questão dos FDICs, etc., a gente consegue distribuir, SP não, aí é outra pegada, porque a gente tem que fazer PL, etc., etc. Cara, eu diria pra você o seguinte, a nossa visão de investimento nas cotas de SP é um ciclo, talvez de dois anos, três anos, dos FDICs, são os ciclos mais curtos, né? Então, acho que é justamente esse equilíbrio que a gente está buscando, né? Agora, o que é legal dessas histórias é que você sempre consegue tradar pra lá e pra cá, girar pra cá e pra lá, então, acho que isso é legal, tentar gerar valor ao longo do tempo. As ações, cara, o mercado de ação, ele é muito profundo. A gente que vive o mercado de fundo imobiliário, eu imagino você falar com um cara de analista de equities, olhar o mercado de fundo imobiliário, e o cara fala assim, cara, senão ela não tem liquidez, né? Porque, assim, ação de multiplana, sei lá, quanto é que trade por dia. Não, a liquidez de fundo imobiliário diário é 250 milhões por dia, de reais, então, se o BBB é banco do Brasil, faz mais do que isso. Esse é o ponto, é simples. Só uma ação, né? Exatamente. Então, cara, sei lá, tem ação de empresas do setor que trade a 30, 40, 50 milhões por dia, entendeu? Aí você pega um fundo imobiliário top, trade a 8, 9, então, assim, é outro nível, né? De volume de trading. Então, a gente trade a muito isso, né? Então, na carteira de valor, eu tenho a ação, eu tenho fundo imobiliário, que a gente trade, e sim, tem outras estratégias, tá? Então, cara, eu acho que no final do dia, é justamente o mix que eu quero trazer, e sim, cara, eu tenho uma preocupação, porque, assim, esse business, ele claramente é direcionado por distribuição de dividendos. Então, eu estou preocupadíssimo com distribuição de dividendos, mais óbvio, cara, se a gente enxergar coisas que agregam valor também no médio prazo, isso vai ser claramente mostrado, etc. Então, essa é a comunicação importante do VGHF. Mas, cara, eu acho um produto, assim, muito legal, né? Claro, de novo, gente, ele é um perfil de risco de... Sim, sim. Ele não é. O Vedrosse, VGHF é igual de risco que o VGIP? Não, cara. Então, tem outras coisas, né? E por isso que eu preciso, né? Preciso entregar mais. Ah, tem que entregar mais necessariamente todo mês? Não é assim, certo? Mas eu vou ter mais volatilidade, correto? Mas no médio prazo, eu tenho que ter uma performance melhor, claramente. É, o que eu brinco sempre, assim, quando você dá mais liberdade para o fundo, você tem que exigir no médio prazo, maior retorno, Então, maior risco tem que realmente... Perfeito, faz sentido. É isso aí. Um outro pode ter um problema, um setback, mas realmente a direção é essa. acho que... Você pode comentar um pouquinho também, que acho que era uma tese, né? Que você batia muito também lá atrás, né? Assim, sobre a questão de rating, nem a operação, né? Então, acho que... Quando você cria o fundo, como você comentou, tipo, criou o Vergir ali, realmente foi mais difícil no começo, etc. Muitos investidores exigiam essa parte de rating, etc. Então, acho que... E o rating, para quem não sabe, é um custo, são uns 20, 30 mil reais por operação ali. Então, acho que... Você pode comentar um pouquinho, assim, acho que a sua percepção, né? Vamos dizer, acho que lá do passado, para hoje, assim, se os seus investidores, né? Ou só eles exigem tanto mais esse rating, ou então realmente você acha que é uma coisa que ficou no passado, assim? Engraçado é o seguinte, a gente, quando saiu com o Vergir, a gente escreveu lá que 50% do PL deveria ser com CRIs que tivessem rating das três grandes, S&P, Feature Moody's, mínimo a menos. Seis meses depois, que a gente já passou no histórico, um ano depois, a gente conseguiu baixar os 50 para 20. Quando a gente fez o VGIP, a gente não precisou fazer isso, né? E eu, agora, nesse momento, a gente está para sair com uma carta consulta aos investidores, do VGIR, para justamente tirar essa regra, né? A gente, sim, vai continuar com uma regra do seguinte, ó, preciso ter garantia real numa relação, ó, se tiver rating, S&P, Feature Moody's, a menos, eu poderia fazer sem garantias reais. Então, a gente tem isso no VGIP. Quero fazer a mesma coisa no VGIP. Acho que é um pouco isso, sim, a gente, a indústria, há quatro anos atrás, era diferente, a valora, há quatro anos atrás, a valora já tinha um histórico, mas acho que, principalmente na parte de fundos imobiliários, não tinha histórico, era muito pequeno, né? A gente poderia ser mais conhecido em outros mercados, mas não nesse, né? Então, acho que serviu para dar mais conforto aos investidores. Eu realmente acho que hoje os investidores não dão valor. É até engraçado, porque, cara, todo dia de manhã ou à noite eu leio alguns dos blogs, né? Que tem. E é engraçado, né? Porque sempre falava, outro dia me chamaram de safadão, né? Foi muito bom, Carol, a gente ria pra caramba, eu e a Carol, assim, pô, mas eu falei, cara, o cara lá falando, poxa, emprestou dinheiro aí, esse CRI de direcional a 104 do CDI, parece dinheiro de pai pra filho. A verdade é o seguinte, direcional tinha rating, quando eu comprei o CRI lá atrás, o preço de mercado era aquele, e aí, cara, quando eu modelei o VEGIR, eu assumi 20% do fundo a CDI mais zero, e 80% do fundo rodando para poder entregar, foi assim que eu fiz, cara. Então, é fácil falar, olhar, quando eu aloquei lá atrás, era valor de mercado. Então, hoje, eu acho que isso não é mais necessário, acho que o histórico que a gente tem nos fundos, acho que a gente não precisa mais, e acho que no final do dia, o investidor vai se beneficiar. Só pra você ter ideia, até, desculpa, eu trouxe o VEGIR aqui, o relatório de dezembro, eu não tenho cabelo branco, mas eu preciso tirar o óculos pra enxergar de perto. Eu sumi, mas eu não sei o que está no óculos. Pra você ter ideia, o book de CDI do VEGIR roda na média, hoje é CDI mais 4,9. Tá? O book de rating roda CDI mais 1,3. O book sem rating é CDI mais 5,5. Fazendo uma conta tonta aqui, digamos que eu pudesse pegar, que não é assim necessariamente, mas se eu pudesse pegar todo esse meu book aqui, que é de 20% hoje, passar de 1,5 pra 5,5, só isso aqui seriam mais 80 bases na ponta. Né? Sim. Então eu realmente acho que é desnecessário, eu não vejo essa necessidade. De novo, eu acho que isso é o potencial, não vou dizer que, ah, não é isso. Mas eu realmente acho que não tem necessidade. E hoje, acho que a discussão não é nem o custo do rating, tá, Lousnaki? Eu acho que a discussão, cara, é que são poucas operações de mercado, e aí o spread é muito menor. Entendeu? Então eu acho que, poxa, hoje eu não vejo necessidade. Então a gente vai sair, até... Cara, quando a gente sair, se tiver um espaço aí no negócio legal, a gente faz. Nós vamos fazer uma carta consulta, tem alguns outros temas. Eu queria mudar o nome do VEGIR. O VEGIR chama Valor R3, né? É ruim o nome, cara. Engenheiro dando nome é ruim, cara. É que eu tinha um, dois, é ruim, cara. Então quando a gente fez o VEGIR, a gente chamou Valor Acre Índice de Preço, que eu acho que é o nome claro do que você faz. E eu queria chamar o VEGIR de Valor Acre CDI. A gente fez uma consulta, há um ano atrás, cara, que foi aprovada, mas não deu quórum, porque é... É 25%. É 25%. Então a gente está trabalhando forte agora na base, nós vamos trabalhar, não estamos ainda, vamos trabalhar forte na base, essa consulta formal. E eu acho que, pô, na minha cabeça, tem que chamar Valor Acre CDI. Eu acho que é legal pra caramba, porque aí fica claro o que você faz da vida. E a gente vai aproveitar e vai trazer a discussão de rating, porque eu acho que minha visão, Vedrossi, cotista, vai se beneficiar. Não, assim, acho que é só brincando, assim, né, que eu falei do custo, né, porque assim, tem um custo, eu vou vir de graça, mas acho que o ponto mais importante, que eu brinco sempre, quando eu tenho um rating, tem muita gente que fala assim, pô, né, assim, é que nem o Ambev da Calote, né, tipo, a culpa não é sua, a culpa é do Ambev. Então, assim, quando um crime aqui, tipo... Ó, posso te falar? Eu, eu, você ouviu falar da LARIS? LARIS é a Associação Latino-Americana de Estudos Imobiliários, é Latin American Real Estate Research, desculpa, Real Estate Society. Eu sou hoje presidente da LARIS, tá? A LARIS tem 20 anos já, né? O primeiro evento da LARIS, tem muito pessoal do meio acadêmico que tá junto e tal, o primeiro evento da LARIS, acho que foi em 99, se eu não me engano, e eu apresentei, tava fazendo mestrado na época, eu apresentei um trabalho sobre rating, em operações, né? Na época, eu fui pegar a metodologia da Moods, da FIT, S&P, papapá, mortgage-backed securities, escrevi um paper lá, tá aí um amigo meu da Poli, escreveu um paper, acho que foi em 98, 99 e tal, e eu lembro que um professor falou assim, pô, esse rating... Cara, a verdade é o seguinte, eu sempre brinco, o cara vem perguntar, ô, Vedrossi, se cair o rating, você vai tirar o CRI? Não, cara, é o seguinte, deixa eu te explicar, se cair o rating, eu tenho que comprar, porque se cair o rating, talvez alguém queira vender mais barato, e se eu tô com o papel ainda, porque eu acredito, eu vou comprar mais barato, é o contrário, né? Então, acho que esse é o ponto, o nosso papel aqui, a gente precisa antever esse processo, eu não posso ser responsivo ao rating, né? O investidor pessoa física, ele é responsivo ao rating, até porque ele não tem capacidade de ficar acompanhando lá na ponta, eu preciso me antever, porque senão eu não tô fazendo o meu papel de gestor, né? Então, a verdade é que ele funciona como um balizador na ponta pra ajudar, eu acho que às vezes me ajuda pra falar assim, cara, ó, é simples, né? Pega aqui, ó, olha como é que é o portfólio do VGIP, cara, vamos lá, olha a distribuição de, ah, o que é LTV médio do portfólio? Não existe LTV médio do portfólio, existe distribuição de LTV. Aí eu pego, eu mostro pro cara, ó, cara, só você olhar, quando eu vou aumentando o perfil de risco, esses caras têm rating, então, LTV maior são com caras com rating, LTV menor, então, cara, isso aqui tem característica de um fundo high grade, então, é justamente, eu acho que ajuda nessa conversa, tá bom? Mas sim, eu acho que hoje tá restritivo demais, eu acho que eu consigo gerar mais alfa se eu não tiver, ponto. Acho que é isso. Certo. E do, assim, acho que é sobre o patrimônio, falando realmente que você consegue chegar a uns 800 milhões, quase um bi ali, no VGIR, você chega com um bi, um bi e meio no VGIP ali, e no VGHF você tem um patrimônio alvo ou então realmente é mais testar realmente a profundidade do mercado e ver como as coisas voando? Eu acho assim, vamos lá, eu acho que VGIR e VGIP é alguma coisa de um bi 200, um bi e meio, e não tenho pressa pra chegar lá, ponto, tá? Mas esse é meu sentimento de capacity. Eu acho que o capacity do VGHF é maior que isso, porque é uma carteira mais diversificada, então quando eu olho lá book de ações, cara, de verdade, eu ter 10 milhões de reais de ações ou 100 milhões de reais de ações é a mesma coisa do ponto de vista de liquidez, né? Então é crescer com parcimônia, cuidado, preocupação com cotista, não é crescer a qualquer custo, mas acho que ele tem um capacity maior, né? Então acho que é um pouco isso que a gente olha, de novo, né? Book de ações, cota de SP, então a gente, e o que é legal, a gente estava até falando, eu posso amanhã, cara, ter um FOF dentro do VGHF, entendeu? Então assim, quer dizer, então tem espaço, né? Para a gente poder fazer bastante coisa lá, né? Então se você falar assim, cara, fundo imobiliário é 30, um terço do fundo, pô, se o fundo tiver 2 bi, é um FOF de 600 milhões, tem vários maiores que isso. assim, então se você olhar nesse ponto de vista dos books, eu acho que tem bastante espaço, não tem um número, tá? Para te falar, mas seguramente é maior do que VEGIR e VEGIP. Certo. E acho que só para a gente também fechar na parte de CRI, Eduardo, você comentou uma vez também que você não gosta de uma risco de performance, Você gosta, você comente, assim, vocês gostam muito de residencial pronto, assim, então se você puder comentar um pouco, assim, acho que de tese que você gosta mais de se expor, gosta menos, Eu tomo performance, risco de performance quando eu faço residencial, porém, assim, eu não acredito nessa história de você comprar recebível ou não performado, entendeu? Isso não existe, cara. Agora, a visão é, vou financiar uma obra, legal, é outra visão, é outra maneira de olhar, tá bom? Eu não estou comprando recebível, estou financiando obra e aí vou ver o que eu vou pegar em garantia. Eu faço pouco disso no VEGIP, VGHF tem pouco também, VEGIR acho que não tem nada, eu tenho um fundo exclusivo dentro de casa hoje que faz isso. Agora, eu acho que tem espaço para fazer mais disso eventualmente no VEGIP. O que eu não faço? Performance em loteamento e risco performance em multipropriedade. Cara, eu acho que é arriscado demais na minha opinião, então não faço. Pronto, eu posso fazer. Performance, não. Por que isso? Cara, eu sei discutir um risco de abitse na cidade de São Paulo, eu sei discutir isso, TVO em Palmas, eu não tenho... Cara, não é um demérito, tá bom? É que é complexo. É expertise, sim, sim. Ponto, cara. Competência. Então, é difícil. E, eventualmente, a gente já tomou performance em BTS desde que fosse um BTS bem amarrado. Já fizemos, cara. Fizemos um ser educacional, aí foi bom pra caramba. Risco ser IGP, mais oito na época, foi bom pra caramba. Então, assim, acho que coisas específicas a gente faz. Eu acho que, assim, quando o IGP era menor, eu basicamente não fazia, o IGP foi crescendo, eu tenho hoje um pedacinho e acho que eu tenho espaço, de novo, o fundo crescendo, eu tenho espaço pra fazer. Mas, realmente, nada de loteamento, nada de multipropriedade. Acho que é outro bicho, tá bom? Só isso. E, de novo, não é que eu, vedrossi, não gosto, não quer dizer que seja ruim. Discussão não é essa. Eu acho que tem gente que sabe fazer, só que as pessoas têm que entender o risco e medir o risco. Não dá pra dizer pra mim que emprestar dinheiro pra um projeto em Pinheiros, em São Paulo, que a gente faz a IPCA mais nove, o cara consegue emprestar o mesmo dinheiro pro cara fazer um loteamento no interior, entendeu? E aí, não sei se o número é dez, doze. E aí, é um pouco aquela discussão. Por que tem que ter prêmio num negócio que paga doze com risco de loteamento no interior? Dá pra você comparar com o nove de São Paulo? Então, pra mim, as coisas eram iguais. Então, por que um tem que ter ágil e o outro não? Então, nenhum dos dois deveriam ter ágil. Então, essa é a minha discussão, tá bom? E assim, cara, tem muita gente competente fazendo, a gente gosta, papapá, mas eu acho que o mercado, pelo tamanho dos dividendos que foram distribuídos, acho que o mercado respondeu de uma maneira, na minha modesta opinião, errada. Em pagar prêmio em coisas que eu não sei se necessariamente deveriam ter, ponto. é isso. Não, concordo, realmente, acho que ter prêmio em concurso, qualquer feedcrime realmente é uma coisa difícil, porque você tem pouca margem de segurança, se o cara tiver um impérmite lá dentro, tiver alguma coisa ali, realmente... um pré-pagamento, como é que você faz, sabe? Então, acho que essas questões são importantes, né? Então, acho que é isso para as pessoas terem na cabeça, né? Entenda o risco. Distribui bastante, acima do que deveria, depois vai consumindo patrimônio. no final do dia, no final do dia, o retorno anda junto com o risco, você tem que entender o risco, e aí legal ver se isso aqui é compatível. Você tem um cara que é um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, legal, pega esses caras, mas não existem grandes distorções, entendeu? porque o mercado se ajusta, a realidade é essa. Sim. E ultra high grade, assim, vocês pensam, meio assim, para botar no book de high rating lá ou não, isso aí? Ah, cara, não, eu já, de novo, a gente teve alguma coisa lá atrás, eu tenho carregando porque também não fazia sentido vender, mas, cara, não, não, assim, eu declinei agora uma operação, não sei se era ultra high grade, teoricamente era triple A, você está falando que é teórico porque é triple A, mas para mim não sei se é, mas a gente achou que tinha pouco premium e resolveu não fazer, então, a gente faz, mas de maneira muito tópica, muito tópica. Certo. Acho que a gente não é pago para isso, vai, entendeu? Acho que é um pouco isso. É, porque é isso, assim, a gente é pago para ter trabalho e não ser pago para ficar comprando coisa e sentar em cima e esperar receber o dinheiro no final do mês. A gente é pago para acompanhar, para estar próximo, etc., isso é minha cabeça, tá bom? E gerar valor na ponta para o cotista, no final do dia é isso. Não, que muita gente esquece, né, a dívida, tem o upside limitado, mas, obviamente, para você atingir aquele upside ou você tem que ficar constantemente acompanhando, É isso, é isso no final. Exatamente, exatamente. Então, Vedros, para encerrar aqui a nossa conversa, poder comentar um pouco um livro que você recomenda para o pessoal ler, que você gosta? Cara, acabei de ler um livro, tudo a ver o que a gente faz na vida, chama Storyteller, do Dave Grohl. Sabe quem é o Dave Grohl? Não. Vocalista do Foo Fighters, era baterista do Nirvana, eu acho que não tem ainda a versão em português, mas minha filha, minha filha mais velha, me deu de Natal, de Amigo Secreto, e adorei, cara, consumi o livro em, sei lá, duas semanas, achei maravilhoso. Eu nunca, assim, eu nunca fui muito fã de Nirvana, que era a minha época, e a verdade é que uma vez eu fui no show do Foo Fighters, e depois disso, virei apaixonado. E o livro é sensacional. para sair um pouquinho desse mundo maluco de investimentos e fundos imobiliários, eu achei fantástico. Aliás, eu estava vendo, os caras vão lançar um filme, que é muito legal, que vai ser participação deles, é meio pastelão, mas acho que eles vão, é meio que eles vão ensaiar numa casa que é meio assombrada, e ele conta no livro que ele mudou para uma casa, que tinha dia que ele falou assim, cara, sei lá, faz dois meses que eu não desço lá no basement, porque eu estou com medo, cara, tem alguma coisa nessa casa. e é o máximo, assim, então, é bem legal, então, Storyteller Dave Grohl, é isso, cara, foi muito legal, te agradeço super, espero, de novo, né, nosso papel, cara, no final, é poder contribuir, trazer informação, né, na ponta, tem muito esse trabalho educacional, que eu acho que é super importante, né, e, de novo, mostrar nossa cara para que as pessoas nos conheçam, né, já que no final, poxa, estão dando aí muito do seu suor, né, sangue, suor e lágrimas, para a gente cuidar bem, então, eu acho que esse é o ponto importante. Eu sempre brinco, Pedro, assim, tipo, se você não entende, né, que o fundo, o que o fundo faz, como que o fundo funciona, né, na dúvida, não invista, né, então, realmente, acho que, assim, como se for, você suou para ter aquele dinheiro, né, então, realmente, você não pode comprar qualquer coisa só porque pagou mais ou pagou menos, então, realmente, tendo um conforto na tese, você vai lá e, perfeito, e tem aquele fundo para você, né, legal. Bom, obrigado, pessoal do TC, obrigado, Loznak. Obrigadão. Obrigado.